Música Ai meu Deus, acho que a gente tá perdido aqui Vamos tentar pegar o caminho de volta E o Joel tá de twist aqui dentro, viu Música Fala galera, aqui quem fala é o Christopher Bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, como eu disse pra vocês Estava treinando o grau de segunda marcha Fiquei muito feliz E como eu disse no vídeo, acho que foi o 12 Se eu aprendesse a empinar de segunda na lander Eu ia tentar empinar na fan, certo rapaziada? Então é isso aí Vamos primeiro aqui na lander de novo Ver se ainda eu consigo empinar de segunda E já eu pego a fan Será que eu ainda sei, rapaziada, empinar de segunda? Vamos lá, primeira Segunda Pisa no freio Tá desequilibrando Eita rapaziada Ainda sei, mas só que não tá legal não Esse negócio Tenho que subir mais pra botar ela no grau Tá muito, muito Muito baixo ainda É, agora subi no grauzão mesmo É só o filé A moto faz que vem pra dormir já Vou tentar cortar na embreagem agora não, rapaziada Que eu tô Quero pegar o jeito de empinar de segunda Pra me tentar na fan Eu tô louco pra saber se eu só empinar na fan É, galera Tá faltando mais É impulso mesmo Grau E tá bem mais controlado o grau, né galera? O Joel fez uma churrasqueira na moto dele Eu vou já mostrar pra vocês A churrasqueira teve uma vantagem e outra desvantagem Primeira vantagem Ela ficou muito pesada Pesando uns 50kg Aí o que que acontece? Agora ele consegue empinar de segunda na Twister Desvantagem Tem dois ferros embaixo que tá encostando no pneu Da modo que ele tiver parado ali Eu vou já mostrar pra vocês Acho que ficou bom Não sei, acho que ficou um pouco alto Mas ele vai ter alguns ajustes ainda Tem que subir já no grau bonito Porque senão a moto embala muito Vou fazer só mais um aqui E vou pegar a fan Que eu tô doido pra ver se eu só empinar na fan Eu comprei a Landra justamente porque Eu não sabia dar impulso na moto pra ela subir Porque como a fan é fraca O que faz ela subir é o impulso É rapaziada Muito top Tá bom, essa aqui foi legal Foi bonitinha Vamos tentar na fanzinha agora E aí galera Será que eu vou conseguir empinar na fanzinha rapaziada? Primeira moto comecei a ir no grau O freio da fanzinha é muito, muito forte Nem se compara com o da Landra Tentar né Olha aí rapaziada Vai subir galera Vai subir Vai subir Vai Tudo é o impulso né galera Que eu ainda tô pegando Perdendo medo aqui E o grau da fanzinha é baixinho galera Que da hora É tão estranho Parece que agora eu tô no brinquedo Olha isso rapaziada Que da hora Ela sobe Só não tem motor pra levar Mas ela sobe galera Muito top Agora que eu aprendi o impulso Pra quem tá aprendendo Tá assim no meu vídeo também É assim galera Aperta no freio A bengala vai descer A bengala desceu A acelera e puxa Eita A bicha inclinou Falta o costume ainda Rapaziada Motinha muito leve Aperta É muito ruim Empinar na fanzinha Cê é louco Ela sobe Mas Ela sobe toda doida Eu não sei explicar isso galera Mas eu acho que não vai sair grau na fanzinha não Será que sai? Se desse pra pelo menos embalar mais ela Muito devagar Fica toda doida ela É ela sobe galera Dá pra levar Se eu treinar um pouquinho aqui Eu vou levar a fanzinha no grau O negócio é porque o equilíbrio dela é diferente Ela é mais difícil de se equilibrar Porque ela é mais levezinha Mas dá pra pegar Ó Ó Ó Ó Agora até que equilibrou um pouquinho Dá pra pegar galera Dá pra pegar Aqui são muitas horas de treino Mas dá pra pegar galera Olha Eu tenho que girar o guidão todo louco Pra poder equilibrar a moto Eu fico balançando do lado pro outro Mas dá pra pegar galera Eu acho que uns 3 treinos aqui só na fanzinha Eu consigo pegar o grau dela A melhor moto pro grau galera Que vai ser moto leve E boa Vai ser a Broiz 160 Não tem comparação Fãzinha 125 pelo menos Acho que não é uma boa pro grau viu Vamos tentar agora na Broiz Será que a Broiz é boa mesmo? Pra grau hein Outro dia eu dei uma puxadinha Só pra testar o freio Eita o freio dele é ruim viu galera Nossa galera O freio dele é muito fraco Vamos ver se derrapa aqui pelo menos Não derrapa o freio dele ó Ah derrapou agora Vou tentar subir aqui na Broiz É o desequilíbrio também na Broiz Nossa é muito gostosa a moto galera Isso é louco a Broiz é muito top O freio dela ó Quase não para a moto Tô um pouquinho preocupado com isso Mas eu acho que dá pra voltar esse freio aqui Se subir demais né Vamos testar o freio aqui Nossa essa moto aqui é uma delícia galera ó Rapidinho que dá pra pegar o grau nela Ela é Sei lá Não sei explicar não galera Ela é levinha Macia Tem um motorzinho bom pra subir E pra matar ela no grau Que vai ser uma beleza viu Pronto rapaziada Tá dominada a Broiz Chega Eu vou entregar pro dono O dono deve ter ficando louco Muito top galera Ai meu Deus Acho que a gente tá perdido aqui Vamos tentar pegar o caminho de volta Vai arrumação E o Joel tá de twister aqui dentro viu Nem sabia que tinha isso tudo aqui galera Olha a arrumação É muito bom de lá De andar aqui Se fosse na fãzinha eu nem andava O Joel é que é doido andar de twister Lá no fundo Tinha mais lugar pra ir ainda Fechar a viseira pra não bater nada no olho Eita Olha a arrumação galera Pior que essas gramas Ai Ai Caraca Me taquei no galho aqui Ainda bem que eu fechei a viseira Nossa velho Que da hora Tem moto alta Só sai pra essas marmotas mesmo Eu queria entrar no final lá Pra ver o que é que tem galera Tem uma parte ali tipo caindo Sei lá que porra é essa Ah tamo voltando já Pegar de volta por aqui Será que é o caminho de volta mesmo isso aqui Eita Pra onde é agora Ah é aqui mesmo eu acho Ainda tem umas pedrinhas aqui Como se fosse fazer asfalto Ih galera A gente se perdeu viu Ou não Não Acho que tá certo Acho que era por aqui mesmo Meu amigo tá achando graça Ali o cara Acho que a gente se perdeu Ih galera Será que Acho que a gente se perdeu mesmo Puts véi Olha ali Ai não Não Tamo certo aqui Achamos até uns bode aqui Olha o bicho Olha quem não corre atrás de mim Ah não Voltamos É aqui É galera Por aqui mesmo Onde é que esses doidos vão Esse canto ali é pior Tem uma trilha bem ali Onde é que a gente Eita A areia mole Ai Ai Essa areia é muito fofa Odeio andar em areia fofa Vou errar uma queda aqui Aê Achamos nosso caminho de volta É aqui mesmo Caraca galera Eita Quase que eu me esqueço do fim da pista aqui É rapaziada Acho que o vídeo tá bom por hoje né Foi um vídeo bem diferenciado Deixei a opinião de vocês Certo O que é que eu devo fazer Tô muito feliz Segunda marcha Consegui empinar na FAM Que eu não sabia né Devido a eu ter aprendido a fazer Isso aqui ó Olha aí rapaziada Tô quase bota na moto Pra dormir já Então eu consigo empinar na FAM Só que a FAM é muito ruim Consigo empinar na BROIS Vocês viram que eu levei a BROIS Bem direitinho Foi muito massa Então galera Eu acho que o vídeo de hoje Já tá bom Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado por ter assistido E até a próxima galera Valeu Fui Tchau 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 Tchau